A vida passou tão depressa e eu nem notei De repente perdi quem um dia eu tanto amei Meu amigo, irmão, que falta que você me faz O amor que eu sinto é presente cada dia mais A lembrança é mais forte que o tempo que ficou pra trás Ninguém pode sentir a falta que você me faz Quantas vezes pude ficar com você e não fiquei Quantas vezes pude falar eu te amo e não falei Agora só em oração Peço que descanse em paz Alegre como foi amigo há pouco tempo atrás As vezes me pego chorando Então faço uma oração Eu sei você tá me ouvindo Então fiz essa canção Hoje a saudade bateu e Deus veio me consolar Quantas vezes pude falar Eu te amo Esperei Outra vez Eu te amo 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 Eu te amo